A receita de hoje é slime de batata doce. Vamos colocar as mãozinhas na massa juntas? Vem comigo! Ingredientes. Uma xícara de farinha de trigo, duas colheres de sopa de farinha de milho, meia batata doce e um ovo. Ingredientes separadinhos, vamos utilizar também talheres e um palito. A batata doce será cozida? Com um garfinho, vamos amassar toda a batata. A batata doce é uma excelente opção de carboidrato, fontes de energia. Após, coloque a batata no cantinho e vamos colocar do lado um ovo. Mexa bem e junte a batata. Misturadinhos, agora vamos colocar o trigo. Colocando a farinha de trigo aos poucos e misturando. Misture até dar o ponto de slime. As crianças vão saber qual é esse ponto. Não é mesmo, crianças? Este é o ponto da massa. Agora vamos colocar mais um pouquinho de trigo. e colocar as mãozinhas na massa. Esse momento é de pura diversão, não é mesmo? Massa pronta, check. Vamos para a etapa seguinte. A forma, a farinha de milho e a massinha de slime. Unte a forma com um fiozinho de azeite e com uma faquinha vamos cortar a massa. Você pode fazer a quantidade que preferir. Modele a massinha dessa forma. E agora coloque na farinha de milho. Dando o formato que preferir. Vamos fazer isso com toda a massa. Modelando. Com o palitinho vamos fazer olhinhos nas nossas bolinhas. Agora vamos colocar um sorriso no rostinho da bolinha. Bolinhos felizes. Coloque aqui nos comentários quais foram os rostinhos que vocês colocaram nos bolinhos aí em casa. Com a ajuda de um adulto vamos levá-los ao forno por em média 20 minutinhos ou até dourar. Forno a 180 graus. Os nossos bolinhos de slime saíram do forno douradinhos. E felizes! Os bolinhos de batata doce são uma excelente opção de lanche saudável. Vamos lanchar? Gostaram do nosso vídeo? Curte, comenta e compartilha. Eu espero vocês no próximo vídeo. Beijinhos!